Cabo e Ben é totalmente diferente, na tela, Vixi Bans, do que pode ser a última partida dessa série, caso a Cade vence. Pois é, a Cade vencendo mais uma vez agora, encerra a semifinal e garante a primeira vaga pra grande final da primeira etapa do CBLOL 2016. E a equipe da Cabo precisa se reinventar. Quem vive de passado é museu, não é porque eles venceram a equipe da Cade no passado que eles têm agora essa vitória garantida. A Cade vem pra tentar fechar a série. Chaep poeta. Tá ali. Então os bans de Zed e Queen, por conta do time da Kaboom, por enquanto eles vêm repetindo. A Cade com o Cork e dessa vez a Cade baniu o Lulu. Então é um ban diferente aí, lógico, também do lado vermelho. Vamos ver o que a Kaboom bane agora como terceiro e último ban. Kalista. Nossa, eles baniram Kalista, mesmo o Matsukaze podendo jogar de Kalista e sendo esse first pick, eles não querem ver a campeã passar. É, é um grande ponto. A Lissandra no suporte, quando apareceu na mão do Aerion, o Bruce estava de Kalista. Então quando a Lissandra entrava, a Kalista podia tirar a Lissandra tranquilamente. E nesse jogo não. Então pode ser um ponto também aí do porquê também deu errado. Perfeito. Então não tinha esse mecanismo de retirar seu companheiro de perigo ou até mesmo estender a sua iniciação, né? Que foi utilizado também algumas vezes. Lissandra, então, foi banida por parte agora da equipe da Cade. O último ban da equipe da Cade, o último ban dessa partida concretizado. E agora, como a gente falou, a Kaboom vem do lado azul. Eles vão ter o first pick, será? Gragas duas vezes pra Cade. E pode ser um Gragas agora pro Minerva. A gente já falou isso dezenas de vezes, que é um campeão que o Minerva gosta muito. Ele já jogou com esse campeão diversas vezes, não só no split, mas no split passado. Vamos dar uma olhada. 26 segundos pra Kaboom concretizar sua escolha. Tem boas escolhas aí pra The Carry. O Matsukaze gosta de Lucian, né? Quem sabe o first pick e o Lucian também possa acontecer. Mas tá aí. Gragas, então, first pick. Sem segredo. O Minerva, como você disse, joga e gosta. Então tá na mão dele. O time da Cade tem agora 50 segundos pra fazer a escolha dos seus dois primeiros picks. E o robô vem mostrando o seu conhecido e famoso eco. Pois é, é um belíssimo eco que ele já mostrou aqui no ano passado. Uma garantia naquele quadra kill sensacional na botlane. Será que ele vai trazer esse eco? Vamos dar uma olhadinha, então. E a Cade tem muito tempo ainda pra conversar. Decidir qual será essa primeira rotação de devolução que ele sempre acima da Kaboom. A gente tem muita coisa aberta e potencial pra poder fazer essas escolhas. Mas vamos ver se eles vão seguir aquela linha de teamfight no primeiro jogo. Muita movimentação do segundo. E o Brown, que tinha sido banido nos jogos 1 e 2, agora tá livre. E vai pras mãos do Baiano juntamente com o Lucian. Pras mãos do Ezio Matsukaz e acabou a sua sequência de jogos seguidos. É, não dá mais pra jogar de Lucian, mas Brown e Lucian é uma das duplas mais fortes, né, juntas ali na rota inferior. Ou até mesmo se inverter. O Lucian destaca muito rápido a passiva do Brown. O Brown tem muita proteção. Função inquebrável, consegue deixar o Lucian seguro. E o Lucian tem todo o potencial de dano forte no early game, essa transição que ele precisa, fase de rotas e tudo mais. Então é uma dupla muito forte. É uma dupla muito segura na mão do Ezio e do Baiano. E com um peel muito forte do Brown. Porque alguém chega perto, o Brown põe a passiva. O Lucian precisa de dois ataques, 12 skills ali com ataque, né. Intercalado ele já consegue facilmente estacar e deixar com que o jogador adversário fique atordoado. O time da Kabum mostra Janna e mostra Varus. Eles já mudam para a Sivir. Usar então 3 segundos ali pra confirmar agora essas escolhas. Mas provavelmente vai ser isso mesmo. E tá aí então Sivir e também Janna confirmadas pela equipe da Kabum. E agora é o momento de escutar a equipe da Cade, Starrion, Speaks e Bucks. Vai pra Side. Eu vou pra Side. O que você prefere? Prefere Elise ou Rekside? Porque aqui a gente pode pegar Morgana ainda. É porque eu não acho o Rekside bom contra nenhum desses três. Não, não é bom, mas ele vai pra Side. Mas ele vai pra Side. Eu prefiro Elise, velho. Eu prefiro Elise também. Eu prefiro Elise também. Tá, então Elise e Leblanc. Elise e Leblanc. É, Elise e Leblanc. Então a gente vai pra Botei Cabeça. A gente vai de Cabeça. Elise e Leblanc a gente abre pra Pop. Vamos ou Malfit. Provavelmente pode ser uma Pop. Provavelmente pode ser uma Pop. É, eu vou até Nautilus. Leblanc, gol? Elise e Leblanc. Pode pegar. Ali, então, não pensou muito o time da Cade. E como eles falaram, eles vão pro confronto direto. Eles vão pra Elise e Leblanc. Eles vão pra lutar. Porque eles imaginam que a Kabum venha pra uma composição de luta com esses picks. E agora, vamos escutar o que a Cade... Desculpa, o que a Kabum está falando. Fiora... Ou vou querer fight mesmo. Eu acho que a fight nossa vai ser melhor, velho. Eles têm Elise e Leblanc. Só fight. Que mid que a gente vai usufruir. Cara, eu só não queria tomar um sufoco dessa BB pra eles. Tem Oriana ainda, né? Tá, mas Leblanc vai ficar no split, velho. Aí o Leblanc... Mano, eu prefiro botar... Eu boto fé no EZ, velho. Na humildo. Cara, eu confio no seu EZ, velho. Eu boto fé. E eles não tem tank, velho. Não, eles vão ficar Pop e o Ramos ali, eu acho. Tá, mas... E a gente tem Kid Pop e o Ramos. EZ e o quê? EZ e o quê? EZ e Pop, eu acho. Eu acho que Pop. Eu também prefiro Pop. Mano, eu boto fé no EZ, velho. Na moral. Contra a Leblanc. Fiz. Tá aí. Eu boto fé no EZ contra a Leblanc. E o time confia no Ezreal ali do T-Nose. E vamos ver. Pop foi escolhida pro Lap, então não é aquela composição de Team Fight, da mesma maneira que a Cade mostrou no primeiro jogo. Eles têm a servir pra empurrar e acelerar o poke que vem do Ezreal. Então são dois AD carries com dois tanks, com a Pop e com o Gragas, o que vem dando certo com proteção da Janna, se precisar de disengage. Tem o Gragas também com o teammate pra separar e deixa com que esses dois AD carries cresçam bastante na partida e os seus dois tanks querem fortes. Lá do lado do time da Cade, eles têm um burst muito alto com o Aleblanc. Um começo de jogo muito bom por conta de a Elise e o Lucian, né? Que tem esse early game forte e agora eles têm a escolha do último pick para o robô. A Kabum tava pensando, tentando imaginar, né, que eles voltariam com o Ramos. Pois é, pode ser uma escolha muito forte realmente, principalmente pra tentar invadir a equipe da Kabum. E parece que isso vai acontecer. Tá aí, então. Ramos é a última escolha da equipe da Cade Stars. Uma escolha inteligente por parte do baiano. Dá pra tentar entrar muito bem na composição da equipe da Kabum, porém vai ter mobilidade da translocação arcana, na caçada, desengage da Janna, mais barril explosivo. Dá pra segurar. Em tese, dá pra segurar esse Ramos. Sim. A equipe da Cade vai tentar essa entrada. Como o Tichinha já falou, tem um early game poderosíssimo. A Kabum traz uma composição ali com dois atiradores, dois tankers, que a gente vê bastante acontecendo na LCS. Vamos ver se vai dar certo. Draft realizado. Então, depois desse draft aqui, Tichinha, quem sai com um passo à frente? Eu gosto mais da proposta do time da Cade. Eu gosto mais da proposta de ter a LeBlanc com o Ramos. Se o Ramos conseguir dar o taunt pra cima do Ezreal, a LeBlanc dar o burst e acabou. Já era a vida do Ezreal. Nesse meio tempo, a Janna e o Gragas vão ter que funcionar pra afastar, tentar isolar e não deixar com que esses campeões cheguem no Ezreal. A Sivir também. Se usar o escudo na hora errada, é lógico que o GSTV já até comentou, a Sivir pode acabar com o combo da LeBlanc, porque se ela der o escudo em nenhuma das habilidades, ela corta bastante. Mas ainda você tem o Lúcia, você tem o Ramos pra chegar, tem a Elise. Então, não é fácil fugir disso, é lógico. A condição de vitória do time da Kabum estão nos dois AD carries. Eles precisam que esses dois AD carries cresçam. Eles vão empurrar a rota, porque a Sivir limpa tem ultimate ali do Ezreal e tal, mas eles precisam que esses dois AD carries cresçam e fiquem fortes. Enquanto o time da Cade vai ter a LeBlanc, o Lucian, o Ramos, que causa bastante dano, por incrível que pareça. Ele vai fazer tank, mas causa muito dano. A Elise, que pode construir um pouco de dano também no meio da sua build. Então, não é tão fácil sair muito disso. Duas composições bem diferentes do que a gente estava acostumado a ver, principalmente a da Kabum. Pois é, com essa Elise no jogo, com o Lucian na botlane, é bem provável que a gente tenha um início de jogo bem tumultuado, bem movimentado, principalmente nessa botlane. Mas claro, tudo pode acontecer. A gente pode ver um deslocamento pra diversas rotas. E agora sim, tá lá, valendo mais um jogo dessa série melhor de cinco. E será que é o último? Se a Cade vence, tá tudo acabado. Eles garantem a vaga na grande final, mas a Kabum ainda quer viver o sonho. É isso aí, mitológico, chefe! As duas equipes saindo ali da sua base, na proteção. A Cria Volátil já perseguindo o Minerva, causou um pouco de dano, mas... Vamos ver, a Cade inverteu nos dois jogos. A Cade buscou o mapa, buscou aquela torre rapidamente nas duas partidas. O Minerva sabe da presença do Turtle e foi pra cima. Deu aquela barrigada, causou um pouquinho de dano. Claro, não vai sair nada disso, só estão tentando realmente tentar forçar a volta à base de um dos adversários o mais rápido possível pra que o Minerva trocarem entre os dois jogadores e é exatamente o que vai acontecer. Ambos vão fazer aquele retorno. Deixaram as Sentinelas exatamente na mesma moita, sem maior problema de início. A gente não viu um sinal de inversão por parte da equipe da Cade. Entretanto, agora o Eza começa a subir. Sim, vai ter sim. Vai ter inversão por parte da equipe da Cade e não vai ter inversão por parte da equipe da Kabum. Ali, então, novamente, terceiro jogo, terceira inversão. Eza e Baiano pra rota superior deixam o Robô e o Turtle ali pra farmar a selva juntamente e, lógico, pressionar o mapa, pressionar a torre para o time da Cade. Gragas e a Pop do Lep ali vão ficar na rota superior. Por enquanto, na selva, na parte cível. Você consegue ver a equipe da Cade fazendo exatamente a mesma coisa do jogo passado? Porque foi isso que eles tentaram fazer, evoluindo, destruindo o mais rápido possível essas torres pra tentar deixar a equipe da Kabum em problemas. A composição ajuda pra isso? Dessa vez eles não tem Catelyn, não é a melhor composição. Olha o Baiano. Olha só a situação agora. Minerva já é obrigado a gastar o flash pela parede e o Lep também. A Cade com dois jogadores tira dois feitiços importantíssimos da Kabum. Que começo de jogo. Só te falo que não foi pior, porque quando o Eza chegou, deu o flash rapidamente o Minerva e não tomou a passiva do Brown. E tá aí, de novo, Baiano indo pra cima. Ele tem proteção, tem defesa e ele se mete no meio dos dois sem nem pensar direito. E agora vai ser complicado. Agora o Baiano quis demais, usou o flash. Não tem como continuar o Minerva e o Lep seguindo, porque a gente também não tem mais o feitiço. Foi um pouquinho abusado, Baiano. E continua abusado. Vai atrapalhando, tirando muito da velocidade. Presta atenção, o time da Kabum ali, né, o Lep e o Minerva, eles fizeram dois campos da selva ali, né. O Gromp e agora fizeram os Lobos. E olha onde tá já o Turtle e o Robô. Eles já fizeram um pouco da parte de baixo, já fizeram a Kuamina e estão indo lá pra rota superior. O Lep vai tomar dive, ele não tem flash. É uma Elise chegando, ele tem que tomar cuidado. Olha só, Tichinho. O Turtle vem se aproximando. Tudo pra acontecer o que você acabou de falar. Ele pode roubar o Azul, inclusive, primeiro, porque não foi feito pela equipe da Kabum. E é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai negar a experiência pro Minerva, pelo menos, tentar. Tá, tá aí os talentos na tela. Tá ali. E dessa vez, o Eza veio de Lucian e veio de fervor. Não veio com a sede de sangue ali do Mestre da Guerra. Minerva chegou, enquanto a briga vai acontecendo pelo bônus azul. Vamos ver quem fica? Fica na mão do Turtle. Então, o roubo foi executado pelo jogador do time da Cade. E o Minerva acaba roubando ali o Golem menor, né, o filho do Golem, e acaba pegando o Level 3. É, o Minerva nem tinha golpear pra tentar disputar esse azul contra o Turtle. Então, foi muito tranquilo pro caçador da equipe da Cade negar esse bônus pro equipe da Kabum de início. E olha só a votação. Como vai crescendo. Como a Kabum vai ficando pra trás e a Cade vai conquistando Legiões. 74% contra 26%. A Cade vai fazendo por merecer esses votos, viu? Vai aumentando o estompe no jogo. Vai aumentando também ali a votação, né? Porque o primeiro jogo foi um passeio, mas não tão rápido. O segundo jogo, não sei nem se tem como fazer mais rápido do que eles fizeram ali. Eza, farmando, segurando bem a onda de Minions. Ele controlou, né, pra que a onda de Minions empurrasse. Pra ele juntar o máximo de Minions possível ali pra chegar nessa torre. O Lep foi defender e vai ser obrigado a dar recalme. Minerva também tá por ali dando recalme. Na rota inferior, o robô segura. E na rota do meio, o Takeshi vai farmando muito bem ali contra o Tinux. É, a vida dos toplanes não vai sendo nada fácil, porque ambos estão ali abraçados na torre e recebendo pressão. É exatamente o que foi acontecendo no topo. É exatamente o que foi acontecendo aqui também na botlane. Matsukaze vem segurando aquela onda de Minions, né, pra justamente tentar negar ao robô o máximo de experiência possível. Isso. Ficar no meio daquela rota e ele garantir ali a eliminação desses Minions somente no finalzinho e também não deixar que eles se aproximem da torre. Tá explicando, quando ele segura a onda de Minions, ele foca todos os Minions em atacar o próprio Matsukaze. Quando ele solta, os Minions vão sair e vão atacar o primeiro Minion que chega na rota. Perfeito. Com isso, você tem o foco de todos os Minions em um Minion só. A rota vai ser empurrada. E aí, o outro jogador que tá sozinho vai ficar ainda mais longe daqueles Minions não pegando experiência e não pegando ouro. Então, é uma forma de você controlar e tentar manter a ordem da lane ali ao seu favor. Mesmo sem a pressão do robô, a rota continua a puxar. Foi exatamente isso, como o Tichinha comentou. E a gente vê agora o Baiano se aproximando da rota inferior. A equipe da Cade restaura as suas rotas. Eles que tinham invertido, agora tá tudo normal. E a equipe da Kabum inverte. Eles vão seguir mantendo a pressão em cima do robô. Tá ali. Ez e Baiano, como você disse, na rota inferior. Tanto vai invadir. Tanto jogando mais na selva do Minerva do que outra coisa. Ele conseguiu golpear pra cima da Coâmina. Pegou a passiva ali. Mas o Minerva que pega o level 4 na frente do Turtle. O Turtle vai em direção a rota inferior. Mas a Jana do Zerigidon já está chegando. E o Minerva já está por ali também. Será que eles vão tentar andar de arriscado? Pois é, arriscado. O Turtle tem um controle de grupo importantíssimo, que é o Cazulo. Mas, mesmo assim, seria bem difícil. Como você falou, o Zerigidon tava por lá, mas tá nível 2. É um campeão muito frágil essa Jana. Então, tem que ficar atento em uma movimentação da Cade. Mas o Turtle já subiu. Não vai ter mais investida da Cade que traz na rota inferior. Não tem investida lá. No top também não tem investida. O Matsukaze vai empurrando ali com as suas habilidades. Deixando a onda de minions bem avançada também. O robô vai segurando. Farmando da maneira que pode ali com o seu Ramos. Escaravélio. Enquanto isso, o time da Cade farma e cresce. E a Kabon faz a mesma coisa. Pois é. Um jogo parado de início. Agora, barragem incendiária do Tinoza na rota no meio. Pra tentar farmar um pouco mais. Tentando colocar também um pouco de de cima do Takeshi. As equipes se estudando. Como o Tichin mesmo comentou. Mesmo com uma tentativa de início da Cade. Tentando fazer aquela pressão do jogo passado. A composição não é mais parecida como aquela. Não tem aquele. Tem com toda aquela segurança. A distância. Pra fazer o cerco a torres. Então, as equipes vão se estudando. E tentando achar a melhor brecha possível. Pra tentar iniciar esse início de jogo. Mais um hit. Agora vai ser atordoado. Consegue segurar muito bem o Ezra lá atrás do Minerva. Mas a custo do Flash. É. Quando o Brown coloca essa passiva. Você não pode ficar perto. Tanto pode ser pego. Olha só. Ele usa muito bem o rapel. Vai lá pra trás. No Minion que tava quase morrendo. E ele consegue sair. Ele foi bem rápido. Olha o robô. Utou pra limpar a onda de Minions. Ele ativa ali sua habilidade. Pra devolver o dano em cima do Matsukaze. E esse ultimate do robô. Causa muito dano. Acelerou. Mas... Não vai dar pra ir, né? Pois é. Mesmo que ele consiga se aproximar. Embaixo da torre. Matsukaze. Tem a proteção do Zerigidon ainda. Ainda tem o próprio escudo de feitiço da Sivir. Pra parar o Taunt. Caso seja necessário. Não iria pra cima. É o top lane na arcade. Ali. Takashi segura um dano em Minions na rota do Minion. Ele voltou com seus itens indo para o Morello. Enquanto o Tino fez ali a Lágrima da Deus. Então vai para... Tem que fazer a Manopla. Tem que fazer a Manamune e tudo mais. Estacar seus itens. Então é uma build que demora bastante ali pra crescer. Desse Ezreal do time. Pois é. O Tinozo vai tentando colocar essa pressão no meio. Vai tentando garantir o seu farm. Vai muito bem o Takeshi também nesse momento. Ali praticamente com o farm igualado. O robô consegue segurar bem a rota do top. Farma bem. 42 de farm. Contra 27 do lap. Vai conseguindo ter um desempenho melhor. O top lane na equipe da cage. A proteção do seu ramo já sendo mais eficiente. É. O Matsukazu e o Zergidon não tem um trabalho de segurar a onda de Minions. E controlar para que o robô perca o farm. Você pode ver que eles tentaram fazer isso no bot. Não deu muito certo. Aí eles foram para o top. E eles spamam a habilidade. Principalmente o Matsukazu. Que está sem mana. Para empurrar. Para deixar os Minions debaixo da torre. Tentar criar dificuldade no farm. Minions debaixo da torre. Para o robô. Eza. Ao máximo que dá. Ele bate no lap. Ele não deixa o lap ficar tranquilo na rota. E é por isso que tem essa diferença de 20 de farm entre robô e lap. Tynoso tentou roubar o azul agora com a barragem incendiada. A gente viu passando ali no minimapa. Mas o Takeshi garante a execução do bônus. Vai poder explorar suas habilidades ainda mais. Ficar com mais tranquilidade nessa rota do meio. Tentar pressionar o Ezreal do Tynoso. Que a gente sabe que é uma máquina de soltar a habilidade o tempo inteiro. Azul também nas mãos dele. Importantíssimo. Para tentar manter essa pressão em cima da Leblanc. A Leblanc é um campeão de entrada muito forte. Ela consegue ir para a primeira adversária e garantir uma eliminação rápida. Mas o Tynoso conseguir trabalhar esse poke. Ele tem uma chance em derrotar o Takeshi na rota do meio. Tá ali então. O primeiro dragão do jogo vai sendo feito pelo time da Cade. Não tem ninguém ali da Kabon por perto. Então não vai acontecer nada. A Kabon vai tentar um gank na rota do meio em cima do Takeshi. Tem o Minerva ali por perto chegando. Enquanto o Turtle fica sozinho. Ele não tem golpear. Vai encontrando um pouco de dificuldades. Mas mesmo assim vai fazer o primeiro bônus de dragão do jogo. Menos de dez minutos então. Nove minutos e dez ali o dragão é executado. Mais uma vez comentando o que a gente tinha falado anteriormente. Esse jogo um pouco mais lento. As equipes com um pouco mais de tempo para se estudar. Tentaram inverter. Acabou andando muito certo. Não puxaram as torres com velocidade. E olha só a rota do meio. Pode rolar a eliminação. Flash por Flash no final das contas. E o T-Nose também teve que gastar o Purificar. Senão o Takeshi ia abrir o placar. Ele gastou o Purificar antes né. Antes né. O Team. Depois o Takeshi foi com o Flash para tentar dar uma última habilidade. Que não era distorção. Mas com o Flash do Team ele saiu um pouco ali da distância. E o Takeshi não conseguiu. E o Takeshi ainda tinha incendiar. Não sei se esse Flash foi para jogar o incendiar também. Porque ele não usou nenhuma habilidade ali. Então possivelmente para o incendiar. Mas saiu da distância. Não deu certo. Temos o confronto direto ali entre os AD carries. O Matsukaze está 7. O Eza 6. Vai pegar 7 daqui a pouco. Olha o ulti. Olha o Matsukaze obrigada a gastar o Flash. Um festival de feitiços. Agora gasto pela equipe da Kabum. Foi Flash do Matsukaze. Flash do Zirigidon. A Kabum vai começando a ficar um pouco acuada. Mas claro. O jogo ainda não teve um desfecho para nenhuma das duas equipes. Lodge. Está muito no início. E ninguém abriu um grande placar. Mas a Kabum vem sofrendo pressão constante. Sim. É normal. O time da Cade tem as rotas fortes para isso. O robô. Olha aí. 77 contra 49. Chegar a 50 agora o Lep. Então sim. Muito atrás do jogo. O Eza colocando a pressão que o Lucian deve colocar. Porque sabe que é forte nesse momento da partida. O robô chega. Vai ter dive. Não tem Flash. Não tem purificar. Eles vão para cima do Ezreal do Team. Agora complica o Flash do robô. Utilizou tudo que tinha. O Kazuv logo na sequência. A 3. Agora vai ter o T-Nose. Vai ter rapel. Vai ter agora ali o Taunt. Desculpa. Taunt não. O Agro da torre sendo puxado. Perfeitamente pela equipe da Cade. 1 a 0. Placar aberto pela Cade. Trás depois de um trabalho muito bem executado. Quando você força dois feitiços de um campeão. Ali como o Ezreal. Que já é frágil por natureza. Já era. Você tem que dar o seu esforço. Você tem que colocar a tensão ali na rota do meio. E foi isso que a Cade fez. Uma ótima chegada do robô. Ali com o seu Ramos. O Turtle também. E o replay na tela. Daquela jogada inicial ali. Que tirou os feitiços né. Do robô. O Takeshi foi para cima. Deu. Nossa. O Team deu a translocação para cima. Né. E nessa translocação para cima. Ele continuou no range. Sim. Da corrente. E aí foi aprisionado. Foi obrigado a utilizar o Purificar. Eliminação então no jogo. A primeira da partida. Fica nas mãos da Cade. Fica nas mãos do Takeshi. Da equipe da Cade Stars. Um ótimo trabalho em conjunto. Principalmente depois também. Para segurar aquele agro da torre. E não deixar o Turtle morrer. Sim. Isso aí. Foi muito bem controlado. Pelo time da Cade. 1 a 0 para eles. O Zirigdum tenta causar um pouco de dano aí. O Zirigdum está level 5. Agora sim. Pegou nível 6. Está chegando a Elise. O Baiano está nível 6 também. Esse dive pode acontecer. O teleporte do Ramos vai acontecer. Vai rolar. Vai rolar. E agora mais uma vez o dive. Vai para cima da equipe da Kabum Matsukase. É o foco. Será que ele não tem escudo de feitiço? Tem sim. No limite. Consegue usar para o Cazulo. O Roboinha também na perseguição. Juntamente com o Turtle. Será que ele consegue? Vai para cima. Agora não tem mais como parar. Eliminado. O Zirigdum também vai dar adeus. Não tem como escapar. Está embaixo da torre. Baiano e Ezra para cima dele. Está lá. 3 a 0, Kate Stars. Olha na Tier 2 está acontecendo alguma coisa ali. Eles viram para cima do Turtle. Vai ter a eliminação. O Turtle não consegue sair. Tinha a torre em cima dele. É a primeira eliminação da equipe da Kabum. Consegue pelo menos contestar com um aqui. Aquele dive na Tier 2 para eliminar o Matsukase aconteceu também muito por conta que quem começou a tancar a torre foram as crias da Elise. Perfeito. E aí eles foram para cima. Conseguiram essa eliminação. E lógico ficou ali o Zirigdum nesse split sozinho debaixo da torre Amarjana. Não tem muito o que fazer. 3 a 1. 3 mil de ouro na frente. Tem uma torre. Tem um dragão. De novo. De novo. A Cade vai tentando criar esse passeio para cima da Kabum. Vai colocando ali as manguinhas de fora. A equipe da Cade Stars consegue o início de jogo que estava parado. Dá uma acelerada monstruosa. Consegue suas três eliminações. Torre, dragão. O Lep vai tentar agora essa torre. Mas não tem onda de minions. E a torre ainda tem metade da sua vida. E é a vez do Ezra subir. Já que a torre da rota inferior foi destruída. O Ezra agora vai farmar no topo. Vai ficar mais tranquilo. Vai garantir o seu farm. Vai proteger a torre. Quem sabe até levar mais uma. A Cade foi para Portugal de novo. E a gente não está sabendo. Foi fazer outro bootcamp. Porque meu Deus. Como está jogando. Não deixando a Kabum pensar. Não deixando a Kabum reagir em nada. E está aí. Foco vai aonde? Vai lá na rota superior. Domina a visão. Olha o Zirig. E olha só o Zirigdu. O que é que houve amigo? Dois contra um. E o robô foi para cima. A dele ainda deu uma provocada. O robô ainda deu uma risadinha na cara do Matsukaze. Deu para ver quando a câmera voltou. Que tinha dano da torre. Então possivelmente tomou o taunt debaixo da torre. Não tinha ultimate. Exaustão foi utilizada. Mas não foi suficiente. Nesse meio tempo o time da Cade inicia o arauto para eles. Então primeiro bônus aí para o time da Cade. Deve ficar na mão do Turtle. Vai tentar bater no olho ali. Causar o máximo de dano possível. E está aí. Fica com o bônus do arauto na mão do Turtle. Para ir lá na rota superior e destruir essa torre de tiro. Belo jogo até agora da equipe da Cade. O robô vai conseguindo se impor muito melhor na partida do que o Lep. 116 e 84 de farm. Essas são duas eliminações para o robô. Assistência participou muito bem do jogo. Kabum tenta se segurar. Tenta tirar a visão. E como a gente comentou. O Eza subiu. Farmou. Jogou o Lep para trás. E garantiu mais uma torre. É isso aí. Eles vão agora para dentro da selva do time da Kabum. Colocam muita visão. Muitos pontos. A Kabum tenta responder com essas detectoras recuadas. Um bom trabalho que a Kabum fez no começo daquela primeira partida. Sim. Eles tem que repetir. Tem que colocar visão. Botar essa pop no jogo. Deixar esses rios estacados. Porque o time não está forte. Ele precisa crescer com seus itens em compensação. O Takeshi já tem o Morello. Já está indo fazer um segundo item. E está aí o replay. O robô vai para cima do Zirigdum. E está aí o Taunt com o ultimate. O dano da torre. E o dano do ultimate. Se eu não me engano. Foi o Melão que deve estar assistindo. Que fez uma conta. Não lembro o número exato. Mas uma conta de quanto de dano esse ultimate do Ramos pode causar. Lógico. Sem aplicar resistência e tal. Mas era muita coisa. Era uma coisa surreal. O dano que isso pode causar. Então é absurdo. 4 a 1 para a Kate. Está muito a frente. Agora a Kate vai placar. Será que isso já pode ser um indício do jogo da Kabum? A Kate aproveita muito bem as oportunidades. E isso é um ponto crucial para essa vitória parcial. Da equipe da Kate. E olha. Sou Minerva. Pegou uma torrentes etéreas. Será que tem perseguição para cima dele? Um belo rolamento de barril. Agora causando lentidão para cima do Takeshi. Para ele não ir para cima da equipe da Kabum. Mas é exatamente isso que eu estava comentando. Um mero detalhe. Um mero deslocamento. Um passo errado. A Kate está sabendo ler aquilo muito bem. E transformar aquilo em uma vantagem. 4 a 1. 2 torres. Dragão. Isso tudo é reflexo de um jogo muito evoluído. De um estudo aprofundado da equipe da Kate Starrs. Ali. O baiano vai destruindo. Pode colocar o Inquebrável. Um monte em mente do Zirig. Para não tomar o combo. Mas parte do desengage da Kabum. A Kabum. Meu Deus. Então. Acabou a parte desse desengage. Como o Tichinho acabou de comentar. A Kate pode aproveitar muito bem isso. O Takeshi tem ali seus feitiços. O Turtle também tem tudo. Na verdade toda a Kate tem tudo. E eles vão conseguir mais um dragão na partida. Dando a torres aumentado. E isso pode aprimorar ainda mais o jogo da Kate Starrs. Fazer com que essa pressão só aumente. A Kabum vai ficando numa situação complicada. Ali. Busca por Sentinela. Takeshi foi. Tim já consegue recuar bem com a translocação arcana. Mas Takeshi protegeu a Sentinela. Deixou a visão que ele queria naquela moita que era importante. Turtle. Eza. Chegando ali na rota inferior. Baiano também está ali atrás da Torre. Deixa uma Sentinela entre Tier 2 e Tier 3. Cria essa visão que também é importante. Tem o Minion canhão. Mas não tem vida nenhuma ali para segurar. Para tancar. Mas o time da Kate chega. Causa mais um pouco de dano. Passa ali o barril do Minerva. Tem os Ecos Rúnicos. Consegue tirar um pouco de vida do Eza. Mas já usa uma poção. E vai segurar. Robô na rota do meio. Vai colocar a pressão para cima do Tim. Tim faz cócegas para cima desse ramos do robô. O Tim apanhou mais que o robô. Impressionante. Está ali. Passa a barragem incendiária. E o robô vai continuar pressionando a rota do meio. Porém o Takashi perdeu muita vida. Pois é. Ele pode ir para cima da torre. Ele pode fazer aquele combo do teammate. Exatamente isso. Vai segurando por ali. Aumenta sua velocidade. Chega o Minerva agora. Usa o flash para cima do Baiano. A intenção da proteção funciona por enquanto. Inquebrável. Te protejo. Faz um zone sensacional. E o Baiano consegue segurar. A equipe da Cabo inteira, Tixinha. O robô deu um flash absurdo. Que saiu do ultimate do Gragas na hora certa. Foi muito bem jogado. Foi para cima do Baiano. O Baiano protegeu. Deu um ultimate sensacional. Chegou o Eza Clearwave com seu ultimate também. Então tudo ali muito preciso. Muito certo. E o time da Cade consegue o desengage sem perder nenhum. Realmente impressionado com o nível de jogo da Cade Stars nessa semifinal. Jogando demais. Jogando muito bem. A gente comentou com o passar do tempo lá no meio do CBLOL. Quando o Takashi veio aqui na participação depois do Nexus. Que as equipes estavam vencendo. Principalmente a Cade Stars que estava na ponta. Mas não era aquela vitória de uma afirmação. Eu acho que nesse ponto do campeonato. Com essa meme D5 sendo mostrada pela equipe da Cade Stars. Eu acho que eles conseguiram se afirmar muito bem. Eu acho que... É que tem muito assim. A Kabum ganhando a Pain. Jogando demais. Mas era a Kabum que estava forte. Ou a Pain que estava ruim. Bem fraca. A Cade está jogando demais. E aí é aquilo. Foi a Kabum forte contra a Pain. Ou é a Kabum que só passou por cima da Pain. Porque a Pain estava fraca jogando contra a Cade. É difícil né? É difícil. Mas a Cade está jogando demais. Não tem como tirar nada. Draft está impecável. A maneira como está sendo executado isso. Está sendo muito bem. E a técnica. Os jogadores com skill. Acertando tudo. Flash na hora certa. No time certo. Não estão errando nada. Está sendo muito bem executada essa melhor de 5. Essa semifinal para o time da Cade. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode afirmar. Que a Cade está se encontrando realmente. Está se convencendo. Porque quando você vê que o jogo está dando certo. Desde fora do jogo. Desde o draft. Na somada de decisão. Não é só porque tem uma coisa que foi fácil o jogo. Mas não. Como você comentou. O draft está sendo muito bem feito. As tomadas de decisão estão sendo muito bem feitas. O jogo de paciência. E aproveitar o erro do inimigo. Está sendo muito bem aproveitado. Então isso mostra que sim. A equipe da Kid Stars está evoluindo muito bem. Está se afirmando cada vez mais. E se solidificando com uma line-up. Que está dando trabalho no CBLOL. É um dos grandes favoritos. Um dos grandes candidatos para esse título. No primeiro split. E quem sabe que vem no segundo. Está ali. Então. O time da Kabum colocando pressão na rota do meio. Pelo menos com os jogadores. O Lep vai puxando o robô. Dois níveis na frente. Ele já tem capa de fogo solar. Ele já tem armaduras de espinhos. Fora suas habilidades. O que devolve de dano mágico. Aí o robô é incrível. Cai a terceira torre. A Kabum está com zero torres. Zero torres. E o time da Cade. Três torres. Pois é. Já limpou o topo. Limpou completamente a rota superior. Não tem mais torres para ir para a proteção de rota. Somente para a proteção de baixo. Essa torre vai cair também. Essa torre do meio vai cair. Próxima onda de Minions vem aí. O Eza está com o bônus do Arauto. A equipe da Cade vai conseguir essa pressão. A Kabum vai ter que olhar. Porque não tem defesa. Porque o robô já está ali atrás. E olha só o robô tentando o Zonin. Para cima do Minerva. Eliminado. A Cade Stars vai abrindo o caminho. Vai passando por cima da Cade. E olha a da Cash. Buscando o Seriguidon. Garante a eliminação. O Torque fica com ela. A vida da equipe da Cade vai cair. Mas eles vão conseguir no objetivo. Após o outro. Já cai mais uma torre. Lep. Matsukaze. Tinou sentando ainda a proteção. A Cade traz o Bliterakabum. E de novo. De novo um passeio. 9 mil de ouro à frente. Cinco torres a zero. Dois dragões a zero. Todo mundo mais farmado. Todo mundo forte. Passeio das inversões. A Cade fez três jogos. Três inversões. Também é para os outros times já ficarem de olho. Nessa maneira de jogar. Mas de novo. A Kabum não tem reação. A Kabum não consegue sair. Eles não tentam. A Kabum não busca uma luta. A Kabum não tentou algo durante as três partidas. E depois quando tenta é tarde demais. É tarde demais. Então não está sabendo sair. O Matsukaze agora com esse servir. Não está encaixando. O Ezreal do team. Demora tempo para ficar forte. Ele ainda está com a Lagma da Deus destacando. Fechou uma Força da Trindade. Mas o Gragas não é tanque suficiente. O Lep não está tanque suficiente para aguentar todo esse dano. Em compensação o robô. Olha isso. Quanto robô já deve ter de armadura com esses três itens que ele está no momento. 30, 458, 463 ativado. É muita coisa. Realmente o robô está muito forte. Está aí o replay do jogador no meio e a entrada do robô. É, ele foi pelo lado. Ele chama a atenção de todo mundo. O team vai ser pego. Minerva vai fazer a proteção. Então ele fala assim. Não tem o team. Vai o Minerva mesmo. Ele toma o combutimento do bairro. Foi bom. Parou ali um pouco do Matsukaze e do Tinos. E a Cade abre o espaço. E o Takeshi ia fazer double kill aqui. Com flash e essa distorção na Mímica. Que tem um dano aumentado ali. Mas o ultimate da Jana do Zerig foi muito bom. Incrível o que a Cade vem fazendo. Você falou. Acabou não busca o jogo. Não tenta ir para cima. Arrumar jogadas é muito mais. Eu acho que méritos da Cade não deixar isso acontecer. Também, claro. O Wes agora vem pela rota inferior. Proteção do Turtle. O Turtle que também iniciou aquela jogada na rota do meio. Não foi só o robô não. Ele acertou o casulo em cima do Tinos. Forçou o purificar. E aí, logo depois, pôde ir para cima. O top laner da equipe da Cade. Fazer toda aquela jogada que a gente viu acontecendo. Que conseguiu aí. Originar mais torres para a equipe da Cade Strasse. Limpa o topo. Limpa a rota do meio. Tirando bot destruída. Mais um dragão na conta da Cade Strasse. É o terceiro deles. Aí então. Terceiro bônus de dragão feito. Ainda mais pressão no mapa. Você tem mobilidade nessa composição. Você tem o domínio dos dragões. Você tem o domínio de todos os objetivos. Todos estão na mão do time da Cade. A Cade não pegou absolutamente nada. Não encostou nas torres. Não contestou um dragão. Não tentou arauta. Nem barão que está vivo agora. Não tem visão de nada. Tenta se defender da maneira que pode. E a pressão da Cade vai para a rota inferior. Muitos pings em cima da Tier 2. Que seria a sexta torre deles no jogo. Acontece o que aconteceu nos dois jogos passados nesse momento do jogo. A Cade empurra tanto. A Cade faz tanta pressão. Que chega uma hora do jogo que a Kabum é pressionada pelos três lados. E eles tem que escolher algum lugar para defender. As torres vão sendo alvejadas. Eles vão perdendo objetivos. O meio já está livre. No topo estava o robô. A Tier 2 está sendo alvejada. E na próxima onda deve cair. A Kabum vai sendo cercada cada vez mais. Vai perdendo objetivo após objetivo. Até que eles vêm e acabam o jogo. Ali. Takeshi fechou. Echo de Luden. Vai para um terceiro item ali. E seria o segundo que vem do bastão necessariamente grande. A Kabum larga. Essa torre Tier 2 da rota inferior. E ela cai. Sexta torre. 44 mil de ouro. A 32 mil em 23 para 24 minutos. O robô está dando recal. Pode fechar ali o seu terceiro item. Ele já tem a bota. Tá aí. Ele fechou Rando Wins. Meu Deus. Full armadura para ele. É lógico. O dano do time da Kabum. O dano mágico. Praticamente. Tem ali no team. Tem no Minerva. Mas. O dano físico. Que é o dano forte. Dessa composição. Então. Ele faz muita armadura. 489. Ali. Quando está com a habilidade ativada. É muita coisa. A defesa dele é gigantesca. A gente viu como ele se meteu no meio do time inteiro. Ele estava no meio de 5 jogadores. Sobreviveu. Ganhou tempo. Não morreu ainda no fim das contas. Depois de todo o dano causado. Até tancou um pouco daquela torre. Nessa Tier 2 aí. Que a gente está observando destruída agora. Então a Kate aproveita muito bem a sua composição. Vai impondo o seu ritmo. Pressionou muito bem a rota inferior. O robô está indo para lá. Enquanto que agora. O Turtle. Juntamente com o Eza. Vão pressionar o meio. E lá no meio. É o Taquette que faz esse trabalho. Mais uma vez. A Kabum vai observando as suas rotas serem puxadas. Vai ficando com as costas em sua base. Tendo que tomar escolhas. Que parecem praticamente irrelevantes agora. E assim chefe. A Kate está encaminhada para ir para a grande final. Sim. A Kate está com um jogo onde tem uma vantagem gigantesca. Onde dominaram todo o mapa. E vão fazer o Barão agora. Para acabar de vez. Com toda a base. Do time da Kabum. Kabum está chegando para contestar. Quem sabe pode ser o momento de virada na partida. O Taquette está lá no meio. O Taquette está lá no meio. Junto com o Robô. E o Taquette. Já garante a eliminação. A equipe da Kabum. Já garante a primeira. O Robô. No meio de quatro jogadores. Ele mal apanha. Vai ganhando tempo. Porque a Kate quer o Barão. O Baiano agora vai parar. Passa barra de incendiária. Barão confirmado pela equipe da Kate Stars. Eles vão saindo agora. Tem o Turtle. Tem o Baiano. Já gastou o Flash. Vai ter o Eu Te Protejo do Baiano. Caso necessário. E olha o Robô. O que é isso? É uma máquina de Tancat. Nosso para cima dele. Vai tentar segurar. Ele não tem como parar. Ele não tem Manopla. Não tem Manopla. Não tem Manopla. Não tem nada. Vem chegando agora. Agora o Eza muda a situação. O Robô ainda vira o foco. A Cura foi utilizada. Vai ganhando tempo. Vai segurando. O Eza vai batendo. O que é que tá acontecendo aqui, Tichinha? Ele parou e começou a dar risada. Ele quase matou o team sozinho. Chegou todo mundo. O Lep correu. Dois jogadores da Kate. Principalmente o Robô. Eles conseguiram colocar Kabum inteira. Inteira pra correr. Ficaram com o bônus de Barão. Perderam o Takeshi ali. Mas foi o brinde que eles acabaram dando ali pro time da Kabum. Seis a dois. Bônus de Barão pra Kate. E agora é só a Kate escolher uma rota. Pra continuar o cerco. Continuar pressionando. E lógico. Tentar levar aí o jogo. Robô. O Highlander amigo. Imortal ali. O top leader da equipe da Kate Stars. Fazeram um trabalho sensacional na partida. E agora é a pressão da Kate no meio e na rota inferior. Ali então. Robô chega com os seus minions ali com o Barão. Tem o Turtle também. No meio. Eza, Takeshi e Baiano. Foco na torre. Quebrava o segundo escudo. Ultimate na verdade do team. A torre já perdeu mais da metade da vida. Vai cair. Vai cair essa torre. Não tem muito o que fazer. Mais um tiro do minion canhão a distância. Ela vai pro chão. A base da Kabum agora de portas abertas. Olha o robô. Olha o dano que ele vai causando nessa torre. Meu amigo Minerva. Evaporado. Robô é assim. Ele chega do lado e fala. Vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Buf. Acabou. Eles morrem. É um taunt muito forte. Cai torre. Cai inibidor. O robô parte em direção com a sua equipe. Para o inimidor da rota do meio. E o próximo foco é o topo. Infelizmente 7x2 ali né. O time da Kate vai fazendo um passeio pra cima do time da Kabum. De novo. Três partidas. Três passeios. Três estompes. Táticos. Técnicos. De tudo. Uma Kabum apática perante o jogo perfeito da equipe da Kate Stars. Uma série mitológica deles. Que vai fazendo um caminho incrível até essa grande final. Tá quase decretado. É só derrubar esse Nexus. Tem tudo nas mãos agora a equipe da Kate Stars. Pra invadir a base da Kabum. Que já foi parcialmente destruída. Só tem essa torre agora de inibidor segurando antes das torres de Nexus. E eles vão esperar a próxima onda. Eles querem entrar. Valeu. Tá que a gente ficar pelo lado. Eles estão esperando a onda de Minions. Como você já bem disse. Tem Super Minions no meio. Super Minions no bot. A Kabum precisa fazer alguma coisa. Se é que dá pra fazer alguma coisa. Pois é. A base já está sendo invadida pelo Super Minions. Pressão da Kate agora em cima dessa última torre de inibidor. A Kabum não pode fazer nada. Só olha. É mais uma pro chão. Vai cair também o inibidor. A base completamente devastada. A Kabum só espera Tichinha. O Takeshi beitou o ultimate do Zirigidon muito bem. Então Jana sem ultimate. É o momento certo pro robô conseguir entrar e causar. Dar o seu taunt e todo o seu dano. A Kate vai pra vitória. A Kate vai pra final. A Kate quer garantir essa primeira vaga de qualquer jeito. Tem uma grande vantagem. Tem tudo nas mãos. É só correr pro braço. Tem muito dano. O Tinos perde metade da vida. Uma vez possível na sequência. Minions sendo focado. Pode ser eliminado. Mundo dano pra cima dele. É o que acontece. O Tonto já garante a eliminação. A equipe da Kate tem um caminho aberto. A Kabum tenta se segurar. Mas a primeira de dois de Nexus já cai. A segunda Tichinha também vai na sequência. A Kate vai comemorar. Hoje tem cara ao Kate, meu amigo. Tá aí, ó. A Kate vai pra grande final. É isso aí, chefe. A Kate Stars faz 3 a 0. Limpo pra cima do time da Kabum. A Kate Stars está na grande final do primeiro split da temporada 2016 do CBLOL. Estão repetindo aí a participação do ano passado. Onde também foram pra grande final do primeiro split. Comemoram bastante Eza e Takeshi. Tá aí muita rememoração da equipe da Kate Stars. E claro, frustração da equipe da Kabum. Fizeram a campanha satisfatória no meio do campeonato. Mostraram a evolução que vinha jogo após jogo. Mas agora, na hora da verdade, enfrentaram a Kate Stars inspiradíssima. Tá aí agora o momento do Fireplay. Com as equipes se cumprimentando. E como o Tien já falou, mais uma vez a Kate Stars vai pra final da primeira temporada. E o Baiano, acho que tá de parabéns. Nossa, mais do que parabéns. O que ele voltou, ele não tá 100%. Você percebe que ele tá abatido ainda por tudo que aconteceu. Ele ficou um mês, um mês parado. Foi uma cirurgia, né? Foi uma coisa séria. Foi algo bem pesado, bem sério. E ele acaba voltando. E se depois for ver o ama do Baiano nessa série, foi absurdo. Ele morreu pouquíssimas vezes. Com campeões que não são playmakers, diferente do Verifix. Mas jogou demais o Baiano. Jogou muito bem. Toda a Kate Stars jogou bem demais. E merece mais uma vez agora ser assistido. Vamos repetir esse baile da equipe da Kate Stars. Fechando a série em 3x0 e garantindo a final. Tá aí na telinha pra vocês então. Melhores momentos. Ali. Tudo começou com aquele dive pra cima do robô. Tim não tinha mais nada pra fazer. E ele sabia disso. Tomou todo o combo. E acabou sendo eliminado. Troca de agro ali, né? Pra segurar a torre muito bem feita pelo Turtle e pelo robô. E a Kate continuou pressionando. A Kate continuou jogando da mesma maneira. Teleporte. Turtle chegando. Robô. Dive. E preste bem atenção que nesse momento vai ser a cria da Elise que tá na frente aqui, ó. Que vai começar a tancar. O Turtle, desculpa, até pensou em voltar, né? Mas aí elas três, as três crias protegeram sua mãe ali e acabaram tancando. E depois o Ez e o Baiano tinham um trabalho de finalizar. E nesse meio tempo a torre ia começar a ser levada. Já tinha um dragão. Já tava 3x0. A vantagem de mapa já era da Kate. E os objetivos estavam começando a ser feitos. A Kate dominou todos os objetivos. Tanto que a Kabum não conseguiu uma torre. Não conseguiu nada. Objetivo zero, como você falou. Não teve dragão. Não teve torre. Mais um jogo de observação. A Kabum vinha tentando segurar o máximo possível. Eles fizeram aquele início de jogo de bastante observação. Às vezes a equipe somente farmando. Tentando achar aquele momento de entrar. E aí a Kate achou o seu primeiro momento. Aquela kill no meio. E eles aceleraram demais. Eles aproveitam a eliminação. E foi aquilo que a gente tinha comentado. Isso prova a evolução da Kate Stardis demais. Porque não é só através de escolhas dentro do jogo. Que eles vêm vencendo essa partida. Então aquela questão do, ah, será que é fácil? Não. Drafts bem feitos. Escolhas. Punindo adversários. E isso foi muito bem apresentado pra gente nos três jogos. Tá ali. Depois do Barão, o time da Kate... O time não, né? O robô continuou causando. Olha o dano que ele causa no team. Que ele devolve no team. Só correndo do team. Ele perdeu a metade da vida. E aí ele toma todo o combo. Toma o taunt. Beleza, vai ser empurrado. Mas chega o curar do Eza. O Lep vai ser obrigado a correr também. Porque perdeu bastante vida. E a Kabum não pode mais perseguir o time da Kate Stardis. E no final, era como de novo. Era de novo. Só colocar uma luta. Só dá certo. Só colocar o robô pra tancar. E devolver o dano em cima do time da Kabum. O Matsukaze não conseguia causar. O Matsukaze não conseguia bater. O T-Nose não conseguia devolver. Essa composição de dois carries é muito prejudicada pelo Ramos. Ainda mais um Ramos fidado. Um Ramos forte. Méritos totais da equipe.